Boa tarde, meu amigo cabeçudo que demorou 45 minutos e 17 segundos pra abrir aquela porta Essa é a porta do céu, pra ele do seu Boa tarde, meu amigo, eu sei Sabe? Não, eu ouvi no elevador esse papo Parece que sem sombra de dúvidas Após vários dias de ausência Estaremos, ouvintes, boa tarde, meu amigo Estaremos de novo em contato com aquele, o mestre Irre Dígia, tu pode efetuar a ligação, hein? Irre Antes disso, temos que dizer que hoje também é o dia do cego Hoje também é o dia do lapidador Por falar o dia do cego, um abraço pro meu amigo cabeçudo sangrado É isso aí, dia do lapidador Também hoje é o dia do marinheiro Também hoje é o dia do pedreiro Eeeh Eeeh Sapa can Hoje também é o dia Dia Nacional do Ótico Eeeh Viva Ótico rima com o cego Vamos agora para aquele momento Nós vamos ligar para ele 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 estará aqui conosco O cara Inri Cristo Inri Estará novamente conosco neste momento Dando a sua Antes de começarmos esse programa Dando sua bênção De Natal De Natal Que beleza Que beleza Natal Você vai botar uma música É, põe alguma música Vamos ligar? Vamos ligar Vamos Faça a gentileza aí Faça a gentileza meus diretor Os apoiadores Os apoiadores me esperem Eles ouvindo Inri Cristo Afinal o reino de Deus Com certeza O apoio é Total Aí está dando Está dando Erro de Cargas Erro Erro Nossa, me derrubo O telefone No balcão Parece a bodega Do Pansera De Diop Pansera Moloto Orquidio Cristo Feliz Melhor O número que você ligou Está ocupado Uma nova tentativa Portanto se está ocupado Meu ouvinte Sangale Vamos com nossos apoiadores Peraí Vou tentar E vou lá de novo Tu depois Agora tu fala dos apoiadores Faz favor Diga-se de passagem O Sangale Está tentando Efetuar Uma linha direta Com aquele Que vai salvar O mundo Afinal tem muitos Abutres Eu não tenho Chegar ao céu Interprete como quiser É com o céu Ou com o seu Está ouvindo bem? Agora sim Alô Alô, quem fala? É a Líbera, tudo bem? Oi a Líbera Inri Cristo Prazer falar contigo Sangale, Veranópolis Planeta Terra Via Láctea Sim, sim, sim Inri já está aqui Já vai falar com vocês Beleza Que legal Queridos ouvintes Da Estúdio 105 Estamos iniciando O Duo Porco Duo Num momento de investigação Sobre ele Aquele que se diz O emissário do pai O salvador reencarnado O filho do homem Aquele Que está Neste planeta Em nome de seu pai Que dividiu o mundo ocidental Entre antes E depois dele Para alguns Ele é o Messias Que já retornou Para outros Ele ainda tem que vir Mas para o Duo Porco Duo Além de um grande amigo Que ele é Nosso Ele é motivo de muito Muito mistério Por isso estamos entrando Em contato direto A partir de agora Com o Reino de Deus Localizado em Brasília No Distrito Federal Que é o novo lar Daquele que se intitula O Filho do Pai Boa tarde Enri Que a paz seja com todos Meus filhos Boa tarde Boa tarde Boa tarde Enri Boa tarde Que a paz seja com todos Meus filhos Da mesma forma Certamente Meu pai Como tem sempre Novos ouvintes Certamente Uma vez Que até por internet Se ouve Esse programa Não é necessário É necessário Que depois Que eu invoco O meu pai Eu proceda Com uma Dissertação Que faculte A assimilação Da minha realidade E depois Podem fazer Qualquer pergunta De acordo Você está ouvindo O programa Em Brasília No Reino de Deus E por esse Brasil Afora Agora vou Invocar o pai A seguir Apenas A dissertação E daí já Podemos Convertar Num coloque Digamos assim Mais tranquilo Com certeza Fique a vontade Senhor Eterno E inestável Deus infalível Criador do universo Das culminâncias Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Qual teus olhos Temíveis Tudo descobrem Tudo bem Ilumina-me Para que eu te sirva Sem equívocos Glorificando-te Hoje e sempre Oh pai Agora meus filhos Que ouvis falar De guerras Rumores de guerra Reino contra reino Nação contra nação Tempestades Terremotos Inundações Pestilências Homens Conscientizai-vos É apenas É apenas o princípio Das dores Que enunciei Prenunciando Meu retorno Eu sou Emissário do pai Reconheço Vosso direito De pensar E dizer O que quiserdes Desde que me Respeiteis o direito E dever de esclarecer Quem sou Não escolhi Ser Cristo Não posso Vos obrigar A saber Que sou Mas isso Não altera Minha realidade Pensais que é fácil Obediente a meu pai Andar inubentado assim Os ignorantes Zombando de mim Ainda que os malignos Condenaram Galileu A terra Continuou Gravitando Em tom do sol Sol brilha E mesmo que todos Duvidassem Ele não deixaria De ser sol Assim também Ainda que a maioria Dos terratos Não creiam Que sou Cristo Continuou sendo O mesmo Que crucificaram Não me é facultado Abrir a cabeça Do Néstio Com um serrote E introduzir-lhe Um bilhetinho Dizendo Acorda-te Ignorante Desperta-te Sou Henri Cristo O filho do homem Somente o demônio Herodes Pulsido pelo demônio Perdeu Esses milagres O maligno disse Enquanto eu Resoava Dois mil anos Se és o filho de Deus Transforme Estas pedras Em pão Ao que lhe respondi Nem só de pão Vive o homem Em verdade Em verdade Vos digo Eu não preciso Provar nada A ninguém Porque o óbvio É ululante E não carece De provas Vós Meus filhos É que necessitais Provar Que sois digno De meu Pai Supremo Criador Único ser Incriado Único eterno Único ser Digno de adoração E veneração Onipresente Onisciente Onipotente Único Senhor Do universo Eu sou o libertador Voltei a este mundo Para libertar O meu povo Do julgo Dos falsos religiosos Dos grilhões Da idolatria Da fantasia Da mentira Amo a liberdade Por isso Eu deixo livres Dos seres Que amo Se voltam É porque me reconheceram E são meus filhos Dignos de meu Pai Senhor e Deus Se não voltam É porque jamais Tiveram parte Comigo Bendito Bendito são os olhos Que me veem E veem quem sou Bendito são os ouvidos Que me ouvem E me reconhecem Pela minha voz Bem-aventurados Sois vós Vós que me escutais Que eu sou o salo Que eu escuto Do meu Pai Em mim E a paz E a contorno Dos meus filhos Fiquem à vontade Para perguntar Ah, antes de responder Perguntas Quero lembrar Que tenho mais De 300 perguntas Respondidas No site Inricisto.org.br Podem Pesquisar depois E agora Podem fazer Novas perguntas Correto Irre Prazer falar contigo Mais uma vez Estivemos Nosso último contato No mês de março Deste ano Ao menos na época Que se comemora A Páscoa Cristã Certo E agora Pelo motivo No qual estamos chegando Nas proximidades Da data Do Natal Comemorado Pelos cristãos Estamos novamente Conversando com O Supremo Pai Enricisto E até Essa semana Eu conversava Com a Sinue Uma de suas discípulas Um pessoal Muito respeitado Por sinal É metido Não era pra conversar Com o senhor Era pra conversar Com o outro cara Mas foi na Sinue Não Eu conversei com a Sinue E ela me disse Que o Natal De vocês É comemorado No dia 22 de março Correto Inri? Porque Em verdade Para eles Que sabem Quem eu sou Eles Consideram O termo Natal Que quer dizer Nascimento Referência Ao meu nascimento Dia 22 de março De 48 Que eu renasci Reencarnei Retornei A terra Conforme havia prometido Conforme está previsto Na Sagrada Escritura Então E a história Diz Que este Dia 25 de dezembro Foi instituído Pelo Imperador Constantino Para comemorar O Natal Do Sol Então quer dizer Supostamente Mitologicamente E depois Se tornou Excelente Dato comercial Hoje em dia Se distinguir Esse Natal A maior parte Do comércio Do mundo Pode falir Então eles Tem que manter Esse mito Essa Essa Fantasia É uma data Significativamente Comercial Somente Exatamente Aliás Diga-se É a data Dos ricos Humilham Os pobres Exatamente Não podem comprar Brinquedos O rico Compra bastante Mota Antes Dão Os filhinhos De rico Brincando Com carinho Novo E o pobre Fica lá Pensando E humilhado Até As vezes Inspirando A criminalidade Por conta Da piedade Que Se aposta Do ambiente Da miséria Infelizmente Eu quero deixar Bem claro Nada contra O rico E nem Tampoco Culpando Alguém Pela miséria E sim Tudo contra A ignorância Do rico Que não percebe Que ao fazer As exibições De Principalmente Exibições De Luxo Provoca A dor A miséria E até A inverso Dos povos Diria-se Henry Que desde Aquela época A política Mesmo No obscuro Mas já existia Que é lance Político Esse dia 25 Então Claro Foi o Imperador Constantino Exato De passagem Foi um Imperador Muito Pragmato Um Eminente Chefe De estado Um dos Imperadores Foi um dos Mais inteligentes Ele conseguiu Paganizar Paganizar o cristianismo Paganizar o cristianismo É fazer política Ele paganizou o cristianismo Ele assolou o que restou da minha antiga igreja Que nos primórdia Que nos primórdia se chamava Seita do Nazareno E instituiu a igreja dele A igreja A igreja A igreja A igreja A igreja de São Pedro A verdadeira A original Praticamente foi destituída No momento que o império Exatamente Tomou conta Foi daí Então Que nasceu A igreja católica Apostólica romana Católica Porque era a ambição dele De dominar Mas ainda é a ambição De bastante gente Em cima disso Apostólica Porque foi fundada E organizada Pelos apóstolos dele E não pelos meus apóstolos Que já faziam Três séculos Da minha justificação E romana Porque Para Era sede Até hoje em Roma Sim Que ainda permanece Em Roma Inri E Por que que foi Escolhida a Brasília Para ser a nova Jerusalém Bom Brasília Tu quer dizer Para ser a sede Do reino de Deus A sede do reino de Deus Está previsto No apocalipse Capítulo 21 Que a nova Jerusalém Onde seria Sede do reino de Deus Por que O meu pai Determinou Que eu Fixasse aqui Na nova Jerusalém As duas Suprema Ordem Universal Da Santa Vindade Minha nova É a única igreja A formação De um só rebanho E um só pastor Onde eu ensino Os meus filhos A orar em casa No quarto Com a porta fechada Isso aqui É como uma escola Eles vêm aqui Aprendem E vão para suas casas E comungar Com o Pai Celeste No quarto De suas casas Como eu ensinei Em Mateus Capítulo 6 Versículo 6 Eu disse Tu porém Quando orares Não como De portas Dos fariseus Tu quando orares Entra no teu quarto Fechada a porta Ora O teu Pai Celeste Em segredo Em segredo Ele vê o que se passa E te abençoa Mateus Capítulo 6 Versículo 6 Porque Naquela época Passada Na verdade Os fariseus Falaram que você Tinha expulsado Os ladrões Do templo Mas na verdade Você expulsou ele Das portas Da porta Do templo Exatamente Correto Da porta Da porta Os comerciantes E estou indo Respondendo A pergunta Primeira Que fizeste Sobre a Nova Jerusalém Aqui Essa é a capital Mais alta Do país Esse é um dos motivos Que o Senhor Meu Pai Estabeleceu o reino Dele aqui E não pra querer dizer Irmão Uma piadinha Mas a Nova Jerusalém Infelizmente Também tem bastante Ladrões Dentro daquele Plenário Não há dúvida Nenhuma Meu filho Inclusive É bom que saiba É bom que compreenda A pergunta Do idiota Do meu colega Até tenha sido A pena oportuna Em parte Por ter cortado O meu pensamento Eu quero dizer O seguinte Irmão Por Brasília Ser Escolhida por você Pelo reino de Deus Para Tudo aquilo Então digamos Aquilo tudo Que foram expulsos Há milhões de anos Dentro Que não prestavam Estão todos aí Em Brasília Por acaso Porque o noticiário É que é É dinheiro Na meia Na cueca Na conta E tudo mais Espera um pouquinho Meus filhos Eles não estão aqui Eles não estão daqui Eles vêm de outros lugares Incluindo Da Hidrogan Sim Sim Também tem Tem A nova Jerusalém Deixa eu fazer uma separação Ok Ok Deixa eu fazer uma separação A nova Jerusalém Onde está situada O reino de Deus Ela tem duas partes Como a antiga Jerusalém Tem a Jerusalém mística Que é onde está sediado O reino de Deus E tem a Jerusalém política Onde estão Os que vivem Parasitariamente Agora está explicado Não Existem duas partes Da mesma moeda A nova Jerusalém mística Que é onde está Sede o reino de Deus Certamente E É até um lugar mais alto Que é onde Tudo que é lá Onde estão os políticos São cerca de 200 metros É o plenário Hein? Seria o plenário Não Eu digo Aqui onde está sediado O reino de Deus Sim É próximo do catetinho É um lugar mais alto Do que lá Onde está sediada A Brasília Culheta Correto Henry Mas mudando um pouco De água para o vinho Agora Tem novas religiões Aí atualmente Que dizem que Crem que Jesus Cristo Na verdade Nada mais era Do que um ser Iluminado Mas vindo de outro planeta No caso O senhor provavelmente Já tem ouvido falar Que os extraterrestres Estão envolvidos Porque inclusive Na Bíblia Há citações De que Se não me engano Em Lucas Ou Mateus Alguma coisa assim Que diziam que Carruagens de fogo Desciam os céus E deixavam rajadas De fogos No céu Então Qual que seria A ligação Entre a religião E a ciência Bem A ciência Verdadeira ciência E a verdadeira Sabedoria A saber A religião Jamais se colidem Estão unidas Agora A fantasia Religiosa Entre aspas Religiosa E a A ciência Em mutação Muitas vezes Também Fantasiosa Aí é uma outra coisa Tem que ver O que é a ciência Que a ciência É uma coisa Ortodoxa E o que é Religião Quando não está No meio Com dogmas Com fantasia Porque Eu estou Aqui Explicando a lei divina E eu explicando a lei divina Também posso explicar Que Meu pai Que é o supremo criador do universo É onipresente E por ele ser onipresente Ninguém consegue se escapar dele Logo a religião É questionável A palavra O termo religião Sim Por isso que eu disse Que isso aqui é uma escola Filodófica Onde eu ensino Aqui no reino de Deus As pessoas viverem Dentro da lei de Deus Correto O termo religião Para mim É uma força de expressão Exatamente Porque ninguém consegue Se separar de Deus Logo não carece De haver religião Que quer dizer Religar De religar o homem com Deus Não carece Eu só aceito esse termo Formalmente Por uma circunstância Que é uma coisa já Digamos assim Uma causa pétrea Entre aspas No contexto universal Correto Correto Ah, quanto a esses terrestres Eu, por exemplo Quando você fala Eu não sou um extraterrestre Eu não sou daqui Eu vim lá do pai Agora o meu corpo É terrestre Agora eu Você é um ser de luz No caso, né? Eu que te falo Eu sou espírito Você é o espírito Exatamente Então eu vim de lá de cima É como todos os vieses Só que a diferença Que eu tenho consciência Porque diz lá na passagem Que Deus fez O homem sua imagem Em semelhança, né? Claro Correto, né? Verdade Então pra você estar Digamos Em forma carnal Semelhante ao ser humano, né? Mas acontece que Trocando liúdos O Iri Seria a semelhança Exatamente Que vivifica o corpo Dos terrestres Correto Então por isso Que somos todos Partículas de Deus Correto Iri Aproveitando também A oportunidade Dessa entrevista Estávamos vendo um vídeo Sobre a sua vida Aqui no Youtube, né? Inclusive tem diversos E vimos que você também Tem diversos hobbies, né? Durante o dia Assim Eu vi que você Está dirigindo uma blazer Tem uma motoneta Para andar No... Olha ali, ó Estou te vendo Inclusive com a túnica Passeando pelo... Claro Afinal de contas Até para mostrar Que eu estou de carne e osso, né? Carne e osso, né? Olha ali Não poderia dirigir a blazer E também é um excelente Jogador de sinuca Pelo que a gente pode ver, né? É para... Um esporte saudável Seria o Rui Chapéu na terra Não, o Rui Chapéu Está lá em São Paulo Estou aqui na Nova Me fodeu de novo Ei, Inri Não, até inclusive Para te fazer um convite Quando estiveres aqui em Veranópolis Nós temos um bar muito famoso Aqui na cidade Que é o Bar do Morcego, né? Que inclusive é cunhado do Tita aqui Não Para vir aqui aprender a jogar bocha Não sei se você já teve contato com o bocha Conhece bocha no... Bocha no asfalto Eu jogo bocha também Joga bocha também? Claro, muito bom Muito saudável É semelhante a um boliche, né? Só que é uma coisa mais colonial Mais na nossa região Aqui na colônia, Inri É chamado tipo do jogo do pingo Quatro bolas para cada apertário E tem o bolinho Como é que é? Tem quatro bolas para cada apertário, né? Exato E o bolinho Exatamente, né? Eu já joguei bocha ali no Rio Grande do Sul Sabe aonde? Aonde? Como é o nome daquele lugar onde eu fui? Perto da Cascada do Caracola Tem um lugar onde tem uma... Ali perto do Carlos Barbosa Perto do Carlos Barbosa ali Lá no... Em Canela Ah, esteve ali? Esteve Esteve E esse Rio Grande do Sul quase todo Inclusive podemos recordar Que você já esteve em Veranópolis Também aqui no Hotel Zanqueta, né? É a primeira vez que eu fui a Veranópolis Exatamente Da família do Kuk Na Margarete Olha aí, ó Tipo o que está acontecendo agora Esteve em Veranópolis E eu estive no Hotel Zanqueta, sim Esteve no Hotel Zanqueta Olha aí, ó E tu veio de Tecoteco para Veranópolis Exatamente Um paulitinho Na primeira vez em 1965 Provavelmente vocês nem estavam aí ainda Uh, nessa época Em mim, já que você é o representante de Deus Em carne e osso na Terra Você pode explicar para o ouvinte da Estúdio 105.9 O que é que está ocorrendo nesse planeta chamado Terra Essas adversidades climáticas Que uns estão passando por sede Fome, né? E aqui no Sul, principalmente Não é só no Sul Não é Rio Grande do Sul Não é Santa Catarina Não é Paraná É São Paulo É Rio de Janeiro E até parte do Norte A Nordeste Estão sendo alangados O que que o Ministro de Deus Na Terra Pode explicar a respeito dessa Adversidade climática Do que o ser humano Aqui na Terra está acostumado Ingrid, inclusive nesse tópico Que o meu colega de trabalho aqui tocou Mas falou de colega, obrigado Colega de trabalho Pode ter respeitado Ah, tá Inclusive podemos entrar no tópico Se fizerem muitas perguntas Eu não lembro mais a primeira Caramba, vou recapitulando Não, 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 não tem problema Mas assim, entrando já na jogada de 2012 Que agora tem aquela polêmica A respeito do calendário Maia Até dá pra fazer uma junção Maia, os Maia é depois Agora, Ingrid O que que esse ser Supremo Ingrid Cristo Encarnado na Terra Pode explicar O que está acontecendo No momento Dia 12 do 12 de 2009 Nesse planeta chamado Terra A respeito do clima O que que é isso O que que está acontecendo Em primeiro lugar Eu quero recomendar Que assistam o filme 2012 Já assistiram? Não, não assistiram Aqui não tem cinema Meio colônia Aqui estão tudo quebrados A colônia é ruim Ainda sou uma linha Na primeira vez Que o Teixeirinha Estava ainda fazendo Onde a Vaca Vai E o Boi Vai Atrás Ah, interessante Mas bem Eu queria recomendar Que assistam O filme Que é muito interessante Você fosse ao cinema Já Ele é um filme Que Digamos assim Apresenta na ficção Alguns fragmentos Alguns fragmentos Da realidade Do porvir Certamente Entendeu? Ele apresenta De forma De ficção De forma em ficção Mas uma realidade futura Alguma coisa Que vai acontecer Assim como antigamente Há muitos anos atrás Fizeram um filme Que retratou Aquilo que aconteceu Nas flores gêmeas Correto Lembro Eu assisti esse filme E agora está passando Esse filme Que retrata O que irá acontecer No futuro Tem algumas coisas Que estão Sensacionais Mas É ficção Coisas de Hollywood Pois é Agora tem Eu não posso deixar De responder A pergunta Que me fizeram Bem no início Correto O começo da pergunta Que concerne Essas tempestades Essas inundações Essas chuvas Enfim Eu anuncia Dois mil anos Que quando eu voltasse Ia ter todos esses problemas Eu anunciei Já há dois mil anos E no início Quando eu fiz Minha primeira Meu primeiro contato Agora né Correto Minha dissertação Até lembrei Agora Tem duas explicações Uma é teológica Uma explicação mística E outra Que aliás As duas se fundem Numa só Porque a reação Da ação O homem Violou as leis Da natureza As leis divinas E a mãe natureza Agora cobra O tributo O homem Fez muita coisa errada Em relação A natureza E a mãe cobra O tributo Mas por que Que o homem Fez muita coisa errada Porque ele Desviou-se da lei divina Ele não cumpriu a lei divina Ele foi mal orientado Ele foi mal orientado Ou ele dispersou Isso Por exemplo Mal orientado Por exemplo Brasil Vamos falar de Brasil Quando meu pai For o padroeiro do Brasil Tudo vai mudar Não era o bonoto Então quando meu pai Então quando meu pai Não é o padroeiro do Brasil Porque meu pai Não divide A autoridade Ele com ninguém Com esses santos No caso Ele é bendito Está escrito Em Isaías 42 Versículo 8 Não Eu sou o Senhor Este é o meu nome Não darei Outro a minha glória Nem consentirei Que se tributa Aos ídolos O louvor Que só me pertence Então ele não aceita E daí Em dois versículos Ele não aceita Dividir com ninguém Quando o povo invoca Entidades outras Do que o Senhor Então eles não podem Se sentir protegidos Eu espero que o povo brasileiro Um dia Aprenda A invocar Só o Senhor Só o Supremo Criador Só o meu pai Então daí sim Ele terá orientação Mesmo para sobrepujar As adversidades climáticas Correto Para sobrepujar As institutos Consequência Das adversidades climáticas Fruto Já da reação Da mãe natureza Pela ação praticada Pelo homem Correto Correto Exatamente E para finalizar A nossa entrevista Já que o tempo é curto Também para o Senhor Acredito eu Porque orações Devem ser muitas Que chegam até aí É lógico Aqui nem todos Conseguem chegar aqui Aliás aproveito Este ano de finalidade Para convidá-los A visitar-me aqui Na Nova Jerusalém E antes de finalizar Mas vocês lembram Os ouvintes Que podem Acessar o site Enricristo.org.br E assistir Perguntar As 300 e poucas perguntas Que já respondi Orações via e-mail O MSN Você recebe também Eu respondo Pessoalmente Pessoalmente Todas as perguntas Que me fazem Por enquanto ainda Posso responder Demora Vocês podem responder Sim, sim E aí também Podem acessar No Youtube Procurar lá As canções Que Deus Enseguiu Para que contassem Sobre a minha presença Na Terra Que as discípulas A Libra E a Susana Diga-se de passagem A concessão Da tua entrevista Aqui para a Estúdio 105 de Veranópolis Pedir ao pai Uma benção Sim, eu quero Inclusive pedir Uma benção Para a rádio Aqui assim Contra as ameaças Externas Antes da benção Eu particularmente Não só particularmente Mas em nome Da Estúdio 105.9 Em nome da grande família Estúdio Obrigado Eu vou pedir ao pai Abençoe Contra as ameaças Externas E internas Também Externas E internas Contra o olho gordo E as mãos largas E os urubus Sobrevou o nosso estúdio Que ilumine Que as mãos largas Sirvam para o Senhor Para fazer o bem Exatamente Muito obrigado Henrique Aguardamos sua benção Então Certo Certo Deus infalível Criador do universo Da culminância Do teu reino Do trono Do teu poder Do alto Do qual Dos olhos temíveis Tudo descobrem Tudo bem Abençoe Teus filhos Com saúde Luz e Dita Que tua Que tua glória Perdoa sempre Pai Que paz Seja com todos Meus filhos Ontem mesmo Recebi a visita De um gaúcho Aqui De Santa Cruz do Sul Ah é? Exatamente Maravilha Quando a gente tem previsão De vir pra cá Em Riveranópolis Ah não tenho Esse ano Eu não vou sair de Brasília Viu? Não sai mais Mas ainda bem Que esse ano Está acabando E nós guardamos você No começo do próximo ano Tenham toda a minha paz Até sempre Até mais Obrigado Que a força esteja com você Valeu